Vamos pra qualquer lugar Onde a gente possa ser Livre pra comer um ao outro Se observando um ao outro Me leva pra qualquer lugar Onde a gente passe a crer Na bondade no mundo Na generosidade no mundo E vai que você decida ficar Depois que a tarde cair E vai que de vez decida ficar Depois que você me beijar Me arrasta pra qualquer lugar Onde a gente possa estar Um por dentro do outro Oriundo um do outro Um sorrindo pro outro Me chama que eu vou com você E se o tempo virar Meu amor, dá-se um jeito De eu morar nos teus braços Vai que de vez eu possa ficar Depois que a poeira sentar A gente outra vez consiga seguir Por onde o desejo guiar Te arrasto pra qualquer lugar Me chama que eu vou com você E se o tempo virar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau